O que é a notícia, gente? É a mega operação? Ah, me dá o Lucas, Lucas Carvalho, mais um preso, Lucas Carvalho, aqui a notícia não para, balança Lucas! Vamos lá, Geraldo Luiz e quem acompanha o Balanço Geral, amanhã a gente acompanha agora a chegada de mais viaturas que estão nessa operação. Pelo menos um preso foi trazido aqui para a Delegacia Seccional de Itabuão da Serra. Essa é uma mega operação realizada pelos policiais, são quatro mandados de prisão e outros 11 mandados de busca e apreensão. O foco da polícia hoje é desarticular esse esquema de venda de armas de grosso calibre. Nesse momento a gente vai acompanhando nas imagens do Daniel Macedo a movimentação dos agentes que acabam de chegar, os policiais que estão desde cedo cumprindo esses mandados pelas ruas aqui de Itabuão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Olha aí os agentes nesse momento entrando, daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o delegado para saber outros detalhes desse trabalho e dos objetos que foram apreendidos também, se a polícia conseguiu já localizar essas armas, que é hoje o principal objetivo dessa operação. O Daniel vai mostrando aquela mulher sentada, ela veio na condição de averiguada agora há pouco. A polícia encontrou algo ali de estranho que deveria ser esclarecido, por isso ela foi trazida aqui para a delegacia. Daniel, toma cuidado com a viatura, vai mostrando aqui por gentileza, Daniel, essa movimentação da viatura, da polícia, que acabou de chegar aqui. Então pelo menos um preso trazido aqui para a delegacia seccional de Itabuão da Serra, Geraldo. O objetivo hoje então é desarticular essa quadrilha que vende armas para o crime, viu? Armas que abastecem as ações criminosas, as mais variadas possíveis que a gente tem mostrado no Balanço Geral Manhã com frequência, Geraldo. Obrigado mais uma vez. O nosso repórter volta, Lucas Carvalho, daqui a pouco, Operação da Polícia Civil. Doutor Fábio comigo também, ao vivo, por telefone.